A partir do 3D Studio Max aberto a gente vai estar vendo aqui a premissa básica de se estar modelando qualquer coisa que é o que? As primitivas que nada mais é do que um composto, um grupo de formas geométricas dos quais você poderá estar aí modelando qualquer forma ou objeto vamos aqui na aba Creator significa criar, como o nome mesmo sugere o primeiro botão é o Geometric ou seja, Geometria nele vamos encontrar alguns ícones basta criar qualquer um desses objetos basta dar um clique seleciona uma janela seja ela de topo, frente, lado no caso aqui é esquerdo ou perspectiva normalmente é bom criar em janelas planas ou seja, janelas em 2D porque daí você tem o que? precisão é só clicar arrasta até onde você bem entender e solta feito isso haverá no caso aqui do box uma extrusão clica novamente o box está criado se você continuar no caso com o botão box pressionado toda vez que você for clicar e arrastar será criado um novo objeto que nem está ocorrendo agora que nem está ocorrendo agora e eu não quero isso quero apenas um único objeto então eu venho aqui na ferramenta select and move ou seja, selecionar e mover vou na tecla delete do teu teclado e pronto vamos enquadrar vamos enquadrar nossa forma geométrica nosso elemento frente as quatro visualizações que temos em tela é só clicar aqui em zoom extend all feito isso, está aqui temos uma forma geométrica porém digamos que queremos modificar o tamanho da mesma é só vir sempre para modificar qualquer elemento que criamos na aba creator que é essa daqui a gente tem que ir na aba do lado que é a modifier ou seja, modificadores aqui temos o tamanho em len que significa comprimento vou jogar aqui por exemplo vou deixar no quadrado que no caso aqui está no formato retangular e não quadricular vou deixar aqui o comprimento com 100 a largura com 100 e a altura com 100 mas vamos enquadrar aqui e eu vou fazer uma pergunta sem o que? a gente precisa ter uma unidade de medida então se a gente continuar vamos dar um pulinho aqui customizing unit setup ou seja configuração de unidade aqui eu defino se eu vou trabalhar com metro quilômetro centímetro milhas enfim ou personalizo a unidade então vem aqui por exemplo display unit scale metric aí eu tenho aqui meters que é metro milímetros né que está aqui com milímetros centímetros centímetros aqui metro e quilômetro aqui eu vou definir qual vai ser a unidade de medida vou deixar em metros tem outro padrão também americano eles trabalham com outras unidades trabalham com índices um índice equivale a um metro e meio só para você ter uma ideia tem o índice fracional decimal enfim esses são as unidades de medidas do padrão americano como a gente está aqui no Brasil e vamos seguir a metragem daqui então vamos trabalhar com metro então é só deixar aqui metro e tem também a opção o que? internacional ou americano vamos deixar na internacional e vamos dar um ok perfeito então a gente está trabalhando com o objeto ele tem 0,1 metros de largura comprimento, largura e altura ok bem dito isso tem um outro porém vou pegar agora esse objeto vou dar um zoom out botão direito do mouse consigo dar um zoom out na janela que eu estou trabalhando vou voltar para a barba create e vou criar um novo objeto então clicou aqui em esfera clicou arrastou aqui só uma vez é necessário eu não preciso mais do cubo vou deletar o mesmo já o fiz vou enquadrar a minha esfera tá aqui vou na aba modifier aqui eu controlo a região radios é só segurar o botão esquerdo do mouse e pressionar para cima e para baixo e segmentos eu falei eu não vou falar de segmentos agora vou deixar ele fazer isso daqui a pouquinho então aqui eu defino tudo ok da mesma forma eu posso criar aí outros objetos geométricos vou deletar esse aqui tecla delete eu venho aqui ó em cone clicou segurou arrastou clicou novamente segurou e arrastou eu clico eu clico apenas quando eu estiver satisfeito com a forma em que está meu objeto minha geometria né cliquei se eu tenho que vir aqui em select remove senão ele vai continuar criando outros objetos e por aí vai tem o formato cilíndrico só para a gente não pular vou voltar rapidinho para o cone aqui em modify eu vou ter as seguintes unidades de modificação o diâmetro menor o diâmetro da base e vou ter aqui as modificações com relação ao diâmetro superior que é o diâmetro de topo ok bem como a altura beleza ok perfeito também eu tenho aqui ó olha só galera tem a opção aqui a esfera a gente já viu geosfera equivalente mas o seu formato de faces já não é mais curricular é triangularizado eu controlo da mesma forma que na aba modify que nem eu fui agora Radius que é o tamanho estou indo para cima e para baixo os segmentos eu vou mais uma vez eu vou deixar para falar daqui a pouco de segmentos ok vamos para mais um objeto tubo o nome já sugere clicou arrastou clicou novamente criou a extrusão e criou um tubo mesmo que possui o diâmetro interno e externo então vem aqui na aba modifier consigo controlar aqui o diâmetro interno vejam só vou enquadrar zoom stand all vamos aqui no orbit só para eu poder mostrar para vocês clicou em orbit select clica com o mouse e arrasta olha só que eu consigo vem aqui ó diâmetro interno estou deixando com a espessura maior e eu tenho um diâmetro externo que eu posso estar aí também modificando bem como a altura ok vamos deletar a gente está sendo apresentado só as primitivas touros esse aqui na realidade se trata como esse touros é equivalente a clicou arrastou pronto está feito como se fosse uma uma rosquinha uma bolha inflável como se fosse um objeto inflável mas ele pega outros formatos também se você for aqui em modifier você pode controlar o diâmetro interno externo a rotação isso aqui eu vou deixar para trabalhar segmentos daqui a pouco tá então quando a gente for ver segmentos a gente vai abordar esse cara e seus modificadores também temos aqui pirâmide nome já sugere clicou arrastou está aí feita a pirâmide botão select and move aba modify que tem os modificadores eu controlo aqui a largura da pirâmide aqui a largura frente direita e esquerda e frente e trás que aqui no depth ele coloca um depth de profundidade e a altura da pirâmide também ok agora vamos clicar aqui na aba creator de pote pote significa isso mesmo é um pote de chá clicou arrastou está aí ele existe só curiosidade eu trabalho galera com a versão max desde que ela existe esse potezinho aqui existe desde a primeira versão ele se tornou clássico a pergunta é para que que ele serve bem na prática ele é justamente apenas uma xícara aí de um pote desculpa de chá e é um clássico porque muita gente enfim tinha necessidade de modelar ele mas foi uma forma de homenagear também a equipe criadora do software que ficou dias e dias tomando chá e café se você for aqui na aba modify você tem questões com relação ao radius que é o tamanho e segmentos que a gente vai abordar daqui a pouco eu não quero abordar segmentos agora para não criar confusão vamos entender só como ir na aba criar e modificar ok pirâmide já fomos falta só o plane que é um plano mesmo clicou arrastou por que me pareça vou até usar o orbit aqui ó enquadrei clicou segura o mouse e arrastou ele é um plano mesmo viu não tem assim ele não tem espessura é como se fosse equivalente a uma folha de papel tudo bem ok nosso próximo no próximo vídeo vocês verão aí como está trabalhando com na aba modify ou seja modificadores modificações trabalhando com segmentos e acrescentando detalhes aos modelos 3d